Na noite desta terça-feira, 23 de janeiro, o clima no BBB 24 ganhou novos contornos após a eliminação de Vinícius. Fernanda, uma das participantes, percebeu e comentou sobre uma nítida mudança no comportamento de seus colegas de confinamento, especialmente no quarto fada. Fernanda relatou um exemplo dessa mudança, mencionando a resposta fria de um colega após um cumprimento cordial. Falei parabéns, e ele veio assim, hum, contou. Ela também observou uma alteração na postura de Leide, que antes interagia mais abertamente com ela. Leide é outra que antes zoava a beça comigo e desde ontem já não está mais tão receptiva, disse Fernanda. Pitel, ao entrar na conversa, reforçou a ideia de que há uma troca de favores entre Leide e outro participante, sugerindo uma relação de reciprocidade e influência. Leide compra o barulho dele e ele compra o barulho dela, disse Pitel, indicando a complexidade e a constante mudança nas alianças e na dinâmica da casa. Essas percepções apontam para um jogo cada vez mais estratégico e imprevisível no BBB 24. E aí E aí E aí